Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera eu finalmente consegui deixar o iniciante levar a vitória, né? Vocês sabem que eu sempre fico de olho se o último jogador foi aquele cara iniciante que não constrói, que tenta te matar, mas que você sabe que ficou escondidinho a partida inteira, né? Nesse caso aqui galera, vocês vão ver, no final eu mostrei pra vocês aí o tracker dele, pra vocês terem uma noção de como esse cara jogava, né? No caso, pelo que eu vi aqui, eu vou adiantar pra vocês, ele começou a jogar nessa season, já tinha vitória solo, né? Mas ele tinha um KD de 0.79, ou seja, ele matava menos do que um por partida, ele tinha mais de 1500, 1900 partidas pra, se não me engano, 11 vitórias, na verdade, né? Eu dei a décima segunda, mas nessa partida aqui ele foi a primeira killzinha, rapaziada, então fiquem aí com a partida, joguei bem, deu pra rushar uma galera E fiquei de olho nele pra ver se daria, né, a win pra esse cara, se ele realmente merecia, se não construir e tudo mais, até porque ele deu uma pinada, eu não tô conseguindo nem acertar tiro, velho Sinceramente, esse cara mereceu a vitória Então, deixa muito like por aqui, se inscreva caso não seja inscrito e não se esqueça, rapaziada, código Rafa lá na loja, sorteio gift card de todo dia Me manda lá por DM no Insta a foto que você tá me apoiando, né, uma foto criativa e mostra o controle também, porque facilita na hora de escolher o vencedor, beleza? Lembrando, falta menos de 200 seguidores, galera, menos de 200 pra eu bater a marca de 100K e assim que eu bater 100K eu vou sortear um de cada, beleza? Eu vou sortear um de cada no mesmo dia, então, bora seguir lá, arroba Rafa simzato, beleza? Tamo junto, rapaziada, agora sim, bora pro vídeo, não esquece de me apoiar na loja, código Rafa, tamo junto! Caramba, só M4 eternamente Enquanto isso, galerinha brava Vamos saber que aquilo era uma pessoinha mesmo bem Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha o carinha lá embaixo, lá. Não é em mim que ele está atirando. Não sei em quem é, mas... Não é em mim que ele está atirando. Não é em mim que ele está atirando. Não é em mim que ele está atirando. Brotou. Tem dois caras lá embaixo e ninguém está se atirando. Que incrível. Não é em mim que ele está atirando. Não é em mim que ele está atirando. Tomou bala, velho. Mas saiu bem. Saiu bem naquelas, né? Saiu de bola. Não é em mim que ele está atirando. Ah, ele não saiu legal. Onde vai fechar a próxima safe? Vamos dar uma olhada. Tem que sair. Tem que sair. O cara está perto. Tenta de boa. Morreu. Morreu. Valeu! Vámonos! Ah, não é? Tem um cara aí, ali. Nossa, tem um vira-vira aqui. Vamos levar o Rocket. Vamos lá. 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 Iniciante, mano. A gente dá a winzinha pro cara, velho. Eu espero que seja. E espero que seja a primeira win dele. Porque tá escondido tem grande chance, né, gente? Ó. E aí, galera? E aí, galera? Do a win ou não do? Vamos ver, tá bom. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Hum, acho que eu vou dar a win pra esse cara, eu vou dar a win pra esse cara ou não do? Então, vamos ver. Galera, eu vou dar a win pra esse cara ou não do que eu vou dar a win pra esse cara ou não do que eu vou dar a win pra esse cara? Vai, cara. Vamos, 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 vamos. Rápido. Boa, mano. Boa, mano. Caramba, velho. Ai, era a primeira kill dele. Realmente. Era a primeira kill dele, velho. Que da hora. Beleza. Beleza. O primeiro ponto foi. Agora, eu não sei o nome desse cara. Não sei o nome desse cara. Vamos fazer pra ver. Era a única kill desse cara, velho. Aqui, vai. Alvarito 2019. Pronto, rapaziada. Esse aqui é o Alvarito 2019. É o cara que... Que eu dei a win aqui, ó. Alvarito 2019. E... O que que acontece? Ele tem 2% de win. Total. Isso aqui, ó. Life... Ah, é 1.9. 1.9% de win. Lifetime. Ele tem 61, sendo que 38 foi squad. Ele tem 12 win solo. Com KD de 0,73. Ou seja... Nice, rapaziada. Nice. Demo win pra um cara que realmente merecia a win, velho. Tá bom? É... É isso, ó. Ele... Aparentemente, ele... Ele começou a jogar essa season, velho. Começou a jogar essa season. Então, é isso aí. Top, velho. Top. Não, o Alvarito... O Alvarito mereceu, gente. O Alvarito mereceu.